Quem está em alta na área da cultura é o compositor baiano Caetano Verboso, que acaba de lançar um livro enorme com suas memórias sobre os tempos do tropicalismo. Caetano, conta aí pra gente uma história que está no seu livro. Ah, um dia eu estava no teatro Opinião, aí encontrei Gal, Gil, Betânia, Moraes, Peire, Calvão, João Gilberto, Torival Caim, Cláudia Rocha, Jorge Amado, Antônio Carlos Magalhães e Carla Pérez. Aí eu perguntei, se está todo mundo aqui no Rio de Janeiro, quem ficou tomando conta da Maria? Agora Caetano, peraí, você está autografando o livro do Chico Buarque. Cadê o seu livro, Caetano? Meu livro? Meu livro está lá em cima. Dá uma preguiça pegar. Chicória Maria para o plantão Cacete Planeta. De volta semana que vem. Fantástico! Semana que vem? Semana que vem eu vou estar muito cansado. Volte daqui a dois meses. O Fantástico está terminando. Uma boa noite pra você. Até domingo que vem. E agora, depois dessa semana especulativa com os ruros lá nas alturas, tenha mais do que nunca uma semana produtiva. Tchau! 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 Tchau!